Jornal da Manhã 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 Sucesso! Sucesso! Mas o sucesso tempo! Boa noite, galera! Sucesso tempo! Que era assim, você se pivesse Que eu te quero, me salta, joguei E eu te vacino Todo dia, só que eu ouço Até que eu sorriso, só que eu estou chorando E você não é só mim E eu disse as mãos da felicidade Ouvi-me Quem sabe que anda? E mais em mim essa outra de manhã Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar E você não pode negar Você não pode negar Você não pode negar Porque eu te tenho E você não pode negar E você não pode negar Não pode negar Mas o sucesso tempo! Não tem na hora Eu tô me nando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?